A CIDADE NO BRASIL Mamãe Érica, Vovô João, Tio Ronaldo, Pai em Alma Ronaldo, voltei para vocês. O Mano Abelha me chamou para o trampo. Estou aqui todo passeio, nadando de braçada. E olha, do lado de cá não é moleza. Corpo mole, dançou. Estou me esforçando, com as orelhas queimando pelas mãos da dona Iso. Isso aí, avó, aquele mal-estar na água não me deixou dar braçada para me recompor, ok? Fiquei fechado de vez o assunto. Não ia ficar de lorota. Ô João, te amo demais. O que você fez por nós. Eu e a mana Rafaela? Não é bolinho, não. Este seu jeitinho me ajudou muito. Te pego, mozão. Pensando na cachola. A imagem do neto. E choro com você de verdade. É assim mesmo. O amor é assim. Destaco aqui o pedido. E pelo jeito, vou dar trampo no correio. Que o jovem Bruno Carvalho envia abração maneiro à sua mãe Márcia, aqui presente. Tem alguém com esses dados? Confirma. Vou repetir. Isso. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. É assim mesmo. O amor é assim. Estou repetindo. Destaco aqui apetito. E pelo jeito, vou dar trampo no correio. Que o jovem Bruno Carvalho envia um abração maneiro à sua mãe Márcia, aqui presente. Ele está presente com o senhor Sidney. Confirma. É o recado. É o recado. E olha, só ele também veio pelas águas na prova que precisava. Ele se prepara para notícias, dona Márcia. Eu acho que mediunidade, neste assunto sério, é comparável a uma moto. Tem que treinar até andar de boa e dar frutos. Mamãe Érica, meu amor, tudo aqui é massa e eu estou evoluindo. Aqui já fiz muitas amizades e vou crescendo em conhecimento. É por isso que toda noite aqui oro a Jesus, pedindo a Ele que me perdoe a mania e que me dê forças. para o outro dia, abraçando-os na paz e com baita saudade, Fratrique Rafael Alves. Ele estava falando com o meu pai do brinco. Ele tinha um brinco. Aí o meu pai falou lá e não gostava que ele usava. e ele usava com o meu pai do brinco. Mas ele usava com o meu pai do brinco. E ele fala? Pode. A mãe está dizendo, ele desenhou um... O brinco. É, o brinco. E ele desenhou o brinco e o vô não gostava de brinco. Por isso que fala do vô. Não criticava ele. Não, não gostava muito. Deixa eu só mostrar. Espiritual na convivência. Não te incomodes pelos equívocos e fragilidades dos companheiros que acompanham a vigiliatura evolutiva. Não ouvide que os equívocos e fragilidades de outrem poderão se apresentar em tuas ações e sentimentos amanhã. Não leves para a frente assuntos desequilibrantes. Sua voz, destemperada, será potencializador desses ânions. Ouça sem julgar, fale sem condenar, no relacionamento de uns para com os outros. Não esqueça a tua parcela para a promoção da paz e do entendimento. Onde não logre já auxiliar, silencie e olhe. A consciência é a voz das leis de Deus em nós. É possível que estejas, por alguns momentos, empanada pelas nuvens de nossos sentimentos egoístas, mas ao tempo, caberá o despertar do alerta de tua consciência, solicitando o ajuste de ações na vereda do bem. Quando Jesus, junto à mulher que era ensecrada, ensinou, alguém te condena? O Mestre nos orientou que, em todos os obstáculos e dificuldades que se encontrem no caminho, o melhor sempre será esquecer o mal e apontar os olhos para o bem. Nathanael